Música Hoje é um dia de festa, hoje é um dia muito especial para todos nós porque atingimos a marca de 100 mil espectadores no espetáculo Homem de Alamanche. Música 100 mil sonhadores, como nós gostamos de chamá-los, já que esse espetáculo nasceu de um sonho. Um sonho do Ateliê de Cultura, prontamente abraçado pelo SESI e pela Fiesp na figura do Paulo Scars, um incansável e apaixonado mantenedor desse empreendimento. Música Muito obrigado aos milhares de sonhadores que realizaram junto conosco este sonho impossível, que aprenderam através da obra de Cervantes a voar com as asas cortadas e a chegar às estrelas do céu. Música Muito obrigado São Paulo, esse espetáculo foi feito com amor para vocês. Música 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 Música